Fala minha gente! Beleza? Tô chegando aqui ó, nessa tarde no sítio Manezinho Vieiras. Esse sítio aqui pertence ao meu parceiro Vieirinha. Sua esposa se chama Sônia Tenório. Esse lugar aqui foi onde tudo começou. Onde eu cantei minha primeira música foi aqui. Era tudo diferente. Tudo começou aqui né? O incentivo, a primeira música. Eu vou baixar muito mais coisas, vou falar muito mais coisas pra vocês dessa família maravilhosa que faz parte da minha vida. Então, como eu tava falando, esse casal tiveram filhos né? Homens, Alice, Davis e Mércio. Filhas, Akele, Janaína e Anne. São os filhos desse casal aqui. Que eu vi a maioria crescer né? Nascer e crescer. Depois eu vou falar mais desse pessoal, ok? Bem, agora do Genro e da Nora, quer dizer, as Noras, eles vão falar. Como que é o nome do primeiro Genro? Doutor Rogério. Doutor Rogério. Segundo? Bruno. Bruno. Terceiro? Valt. Valt. Nora? E a Manuela? Valt. E a outra? Liliane. E a todos eu deixo aqui com muito carinho um abraço. Abraço Doutor Rogério, abraço Valt, abraço... Bruno. É, esqueça, a gente faz tanto tempo que a gente não sei que a gente esquece até o nome. Abraço pra toda famiação e um abração pra vocês. Depois a gente conta mais história, fala mais desse casal, fala mais desse parceiro, que tem coisa maravilhosa pra gente falar. Ok, gente? Aquele abraço. Sou um matuto e tenho orgulho de ser. Casinha defalha, lá no Ribeirão. Uma linda cabocla. E um cavalo bran. Som de um avião lá. Olha aí, ó. Cana carona aqui, né? O que é isso? Do meu amigo Vídeo. Eu já quero agradecer a vocês. Inscrito no canal Viola e Fogão Raquel. Um forte abraço. O meu bom dia, o meu boa tarde. E... Eu vou fazer um carro de cana aí pra compartilhar com vocês. Ok? Vamos arrumar aqui essa cana. Olha só. Olha o cheiro da cana. Maravilha. Vamos lá. Vamos fazer um carro de cana. Vamos fazer um carro de cana. Vamos fazer um carro de cana, né? Vamos fazer um carro de cana. Olha aí, minha gente, ó. Rapadura é doce, mas não é mole não, viu? Vamos fazer um carro de cana? Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Esse é o Brasil, caboclo. Esse é o meu sertão. Olha, rapaz de melo. Rapadura é doce, mas não é mole. Muito obrigado. Vamos embora. Vamos embora. E aí, maravilhoso! E aí, Cacuí! Beleza! Olha, gente, esses três aqui é meu, tá? Esse dá, né? Vocês são servidos? Olha lá! É cachoeira! Tem mais uns 15 quilos de cana para molhar ali. Acabou! Vamos lá, Padre Melo! Agora é ele! 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 A gelinha! Eita, que beleza! Olha, rapaziada! Olha que belezinha! Opa! Opa! Boa tarde para todo mundo! Para todos vocês que já assistem curto Viola e Fogão! Ó! Tá chovendo aqui, ó! Cheguei aqui na casa do meu amigo Vieirinho, meu parceiro, ó! E começou a chover! Arrancaram ali umas... Macaqueiras para fazer um bolho de... De macaqueiras! E começou a chover, mas é bom como é a terra, né? Manhã da terra a gente arranca a... A macaqueira mais fácil! Se ligar aí que daqui a pouco eu mostro! Arrancando as macaqueiras para vocês! Opa! Maravilha! Beleza pura! Isso é macaqueira! Para fazer bolo! Fazer um bolinho aqui! No sítio aqui do... Vieira, meu parceiro! Caralho! Vê se esse pé tem macaqueira também! Vamos embora! Corrico! Coloca no borde, né? Para ver se já dá... Suficiente para fazer o bolo! Pronto! Eu acho que já dá! Beleza pura! Já dá para fazer o bolo! Não, acho que só uma mesmo. Agora eu vou ralar já, né? Vou ralar ela agora. Não, aí a gente escolhe aí um negócio, cara. O tapo é grande, essas coisas assim, certo? A gente vê lá. Negócio, qualquer coisa lá. Pois é, vamos embora. Vamos ralar agora, né? Beleza. Ralar a mandioca. Ralando. Ralando a mandioca agora, tá vendo? Vai, vai rapidinho a gente rala. Né? Se você for fazer isso, cuidado com os dedinhos, viu? Aqui tem que ter muito, muito tempo. Se você ralar aqui, vamos lá. Beleza? Aí, ó. Mais um, ó. Beleza, né, gente? Aqui está, ó. A farinha da macateira, a massa, né? Eu vou usar mais ou menos cinco ovos, mais ou menos. Uma xícara de farinha de trigo, uma xícara de maisena, uma meia margarina e duas xícaras ou três de açúcar. Aí você sabe, né? E um coco grande ralado. Aí vai aquela pitadinha de sal, o leite de coco. Ok? Tá vendo? Tá crescendo, é de tamanho. Beleza pura. Certo? Aí eu vou colocar a margarina. Não, a margarina eu vou deixar por último, né? Ela é mais delicada pra colocar. Aí eu vou pegar os ovos e vou coar a gema aqui pra não deixar cheiro no bolo, ok? Daqui a pouco a gente vai passar. É, vai tudo. Ó, tá tudo junto. Não mexer, não tá nada separado. Tá lindo. Eu coloquei nessa vasilha grande porque eu prefiro pra ele assar mais rápido, ficar mais assadinho, né? Porque ele é bem líquido mesmo, né? E ele vai assar mais rápido. É uma estratégia minha, né? A vontade de comer o bolo, sabe? Então tem que assar rápido. Beleza? Aí eu vou colocar no forno. Aí quando eu colocar... Aí agora quando eu tirar ele do forno eu mostro ele pra vocês, ok? Beleza? Maravilha, minha gente. Saiu agora o bichinho, viu? Tá vendo? Saiu agora. Daqui a pouco nós vamos saboreir ele pra ver como é que ficou. Agora sou eu, ó, gente. Maravilha. De 1 a 10. Ó. Hum, hum, hum. Gente, você não tem a ideia porque esse bolo ficou gostoso é porque tá quente ainda. Mas amanhã de manhã tá beleza. Um abraço. E fica agora com o clipe Beto Viola e Vieninha. Onde eu moro. A onça minha Por hoje a cança Um bacacó subia A cobra pia latendo a gruta A gente escuta isso todo dia Ai, 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 ai. A terra volta e a terra cria Uma civilização da nova geração A ecologia A ecologia Aonde moro é meu vizinho Cachorro do mato Um porco bagurinho O porco espinho Mostrando a presa Que a natureza Estou pronta Com carinho Ai, 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 ai. Por que beleza Me mostra caminho Ando a esmo Sem saber pra onde Ninguém corresponde Meu viver sozinho Aonde moro Galo não canta Não passa bem Não há vida Germanta Se olhar garganta De um chacal É um mundo animal Numa terra santa Ai, ai, ai. Bicho de dois pés A noite não levanta A lei da selva A natureza guarda E outra farda Que não adianta Aonde moro Tem ribeirão Em suas águas mansas Vai minha ilusão Meu coração Partido de pena A vida é pequena Pra tanta paixão Ai, ai, ai. Na cordilheira Grita um caminhão Aqui do ranchinho Eu assisto tudo Nesse filme Mundo sem televisão Ai, ai, ai. Na cordilheira Grita um caminhão Aqui do ranchinho Eu assisto tudo Nesse filme Mundo sem televisão